Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a quinta parte do vlog de viagem. A gente foi fazer um passeio lá em Budas Artes, tá bem bacana, tudo que eu pude gravar pra vocês eu gravei. E pra quem ainda não assistiu os outros vídeos da viagem, vou deixar no card aqui em cima e também link aqui na descrição do vídeo. E aí pessoal, chegamos aqui em Budas Artes, a gente vai entrando aqui pela Praça da Alimentação. Agora a gente vai entrar ali onde tem várias lojinhas. Olha aqui, gente. Aqui em Budas Artes tem vários lugares assim, que tem vários filhotes pra vender. Então tem um monte. Esse daqui é um lugar pequenininho e tem uns maiores. Olha aqui, gente, dormindo. Olha esse. Esse aqui tem olho azul. Aqui tem bastante loja, vamos encontrar bastante coisa. Aqui a gente encontra bastante loja de artesanato, bastante loja que faz rede, tapete. Lá pra cima tem muito mais. Olha aqui, gente, essa lojinha. Cheia de artesanato. Aqui encontra de tudo também. Olha que lindo. São pedras imitando uma uva. Olha isso daqui. Pedra. Aqui também tem várias pedras. Olha que lindo. Lindo, né? Imitando uma pirâmide. Olha isso aqui, petisqueira. Com pedras. O elefantinho. Elefantinho da prosperidade. Olha esse espelho, que lindo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí tem essas esculturas aqui também Mais pedras Olha esse daqui Olha esse verde maravilhoso Olha essas pedras aqui também que lindas Enorme É bem geladinhas Olha essa Que lindas Olha essa Olha que lindos Essa aqui é Olha que lindas Que lindas E aí Que lindas E aí E aí E aí Tá bem, viu? Tá bem, viu? Olha o que lindas Olha o que lindas Tem 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 aqui também, né? Tem essas aqui também, ó Olha aqui, né? 300 réis, é bem antiga, olha essa daqui que lindinha, 50 cruzeiros de 1965, um cruzeiro, um cruzeiro, tem vários. Música E aí pessoal, gostaram do passeio? Mas ele ainda não acabou, vai ter aí a segunda parte desse vídeo lá em Budas Artes, que vai ser a parte 6 do vlog de viagem e também a última parte. Então eu espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e fiquem ligadinhos aqui no canal que em breve eu vou estar colocando a parte 6 do vlog de viagem, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, beijo pra todo mundo, tchau e até a próxima!